E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Warface! Vamos jogar Bunker Free For All e eu vou chegar a... vou chegar em nenhum lugar. Vou dar as minhas impressões finais aí sobre a Scorpion, CZ Scorpion, a nova arma de Warbox, de Warcast. Eu vou jogar com a normal, não vou jogar com a Gold, porque a Gold eu tô quase pegando desafio, a fita, né? Gold eu vou gravar pra vocês pegando a fita no copy. Vou ver se eu jogo com paladinos, vocês estão gostando demais, né? Das gameplays no copy com os paladinos. Então bora lá, vamos ver se eu vou me dar bem e vou falar o que eu achei dessa arma, se vale a pena ou não, né? Que vocês sempre pedem a minha opinião sobre as armas e, cara, a opinião de arma é gosto, né? Arma é gosto. Então bora lá, esperar o pessoal carregar aí pra gente mandar umas balas. Tá ligado que a mira do Headshot não tá muito boa hoje não, né? Vamos lá. Ela possui essas modificações aqui, eu gosto de escolher essa que tem mais precisãozinha. O cara ali já. Não! Caraca, mano, o que que houve? O que que houve? É o mousepad, é o mousepad. É o mousepad que tá ruim. Tô mexendo na minha sensibilidade, tô achando que tá muito sensível. Vamos lá. O cara lá no final. Opa. Tô vendo passos. Tem sempre que tem inimigo, cara. Oi? O recarregamento dela é lerdo, galera. Eu não gostei do recarregamento dela, não. A... A R15, ela recarrega até mais rápido, entendeu? Mas é uma arma que lembra, tem um feeling, né? Da Scarelli. Entendeu? Quem gostava da Scarelli, eu acho que vai curtir bastante a Scorpion. Porque ela tem essa cadência parecida, você sabe? Esse tiro um pouco demorado. Deixa eu pôr uma balinha. Errou, tira é death, meu irmão. Essa Claymore é minha? Não. Vou só recarregar aqui, ó. Ela demora um pouquinho, cara. Ah, o hipfire dela é bom, né? Porque o hipfire das SMGs são bons, né? Nossa, isso foi linda. Puxa. Tô ouvindo o passo. Vou recarregar. O passo é aqui dentro do túnel. Falei? O hipfire normalmente das SMGs são bons, né? O status dessa arma. O status é muito forte. Ela é muito boa. Média e curta distância. Você vai conseguir fazer uma trocação. Show de bola. O hipfire dela, como que é bom, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Deu mole, meu irmão. Nossa. Você é pior do que o Red, mano. Eu sou ruim e você é horrível. Eu sou ruim e você é horrível. É que cola essa clima, né? Nossa, que pulo lindo. Acho que tem um cara aqui em cima. Vem. Ah, ele sabia que eu tava ali também, cara. Ele sabia que eu tava ali. Nossa, tá todo mundo evaporando, mano. Tem uns personagens. Tem uns carinhas que tá matando bem rápido, cara. Ela é bem precisa, galera. Ela é bem precisa, cara. Isso é muito bom, cara. Deixa eu plantar aqui, não é? Aqui, ó. Boa, Lack. Nem vi se eu tava na... Na alma. Eu gostei dela, cara. Eu gostei dela. É uma arma boa. O tempo de kill dela é muito bom também. Ó, hipfire. Muito legal. Nossa, agora eu errei. Se eu acerto o tiro ali, eu levo ele. Vale a pena investir, Red? Se você joga de Ange, e você curtiu a Escarelli, vai nela. Que se o Netcode melhorar, pode se tornar uma das melhores... Uma das mai... Vai falar maiores, né? Melhores armas do game. O problema é que a mira do Red não ajuda. E a mira dela, Red? A mira dela é super precisa, cara. É uma precisão muito boa. Tá um lagzinho. Tomara que a gameplay não esteja lagada pra vocês. Nossa. É, eu acho que de longe eu não vou fazer a trocação não, velho. Porque... Se o cara aparecer perto de mim pra me recarregar, vai ser tenso, mano. Vai ser tenso demais. Vamos lá. É uma arma boa. Eu acho ela uma arma bem forte, cara. Bem forte, bem forte. Tem muito cara aqui, ó. Tô de bola. Ninguém vindo. Tranquilo. Aquela mina. Vai que cola em alguém. Tô vindo passos. Deve estar na parte de cima. Lá atrás. Corri atrás do container. Merda. Toma um lag. De gravação. Lag gráfico, tá, galera? Um lag gráfico. Como é que a gameplay não esteja sendo prejudicada? Aqui é muito bom se você quer pegar aqui, o cara. Muito, muito bom. Ó. Eu matei de quê? Ah, essa mina sempre atrapalha. Eu parei de atirar porque eu achei que eu tinha matado o cara. Aqui é bom pra plantar, ó. O cara ainda tá ali. Sobe, miserável. Foi. Foi. Sai. Pra pular aqui dá. Show de bola. Não tomei... Matei dois e eu não levei nenhum tiro, velho. Linda. Eu gostei dela, cara. É uma arma boa. É uma arma boa. Vale a pena, assim. Quem joga de Ange vai curtir. Aí vamos fazer um comparativo, né? Vocês vão me perguntar, Red? Vocês vão me perguntar, Red? Entre as armas de Ange. Você trocaria ela por outras armas de Ange? Então, cara. Talvez. Talvez a Ronebadia. Mas ela tem um status melhor do que a Ronebadia. Então por isso que eu digo que a arma é de gosto, cara. Por isso que eu falo pra vocês que a arma é de gosto. Porque ela tem um status melhor do que a Ronebadia. Mas de repente, você jogando com ela, você vai se sentir melhor ou pior, entendeu? Boa, moleque. Soltou uma granada ali e estourou. É isso aí. Faixe bag. Faixe bag que eu tô chegando. Escorrega não, miserável. Aí sim, hein? Vamos por aqui. Se o jogo permitir, né? Que essas hélices atrapalhem pra caraca. Olha o hipfire dela dele assim, ó. Vamos ver se a gente pega o cara aqui, ó. Boa, nossa. Tinha uma mina ali que quase me matou, mano. Tem chocolate aqui. Tem gente vindo. Vamos tomar mina aqui. Porque se a gente morrer... Pegamos o cara já meia daço. Vou voltar, porque eu tô sem bala agora lá, viu? Tem o cara aqui. Ai, médico. O cara foi cheio da vontade de matar na faca, né, cara? Se estrepou, mano. Pode ficar aqui, cara. Aqui é show de bola. Ó. Tranquilo, favorável. Essa mira funcionar um pouquinho, cara. Você já mata muito com essa arma no PVP. Os cara tá... Cadê negativo, mas quer fazer t-bag. Eu não entendo isso. Os cara tá só levando tiro. Boa. Nossa, matou de longe, hein? PP 2000, cara. Essa arma é... É maravilhinda, né? É maravilhinda. Vamos lá. O cara é embaixo. Em cima. Tá embaixo? Tá em cima. Vou botar uma mina aqui. As minas pira. Cara, quer... Esse mapa aqui, quer jogar bem nesse mapa? Quer matar muito? Fica nessa área aqui, ó. Ó. É muito cara que dá respawn aqui, mano. Muito cara que dá respawn aqui. Então... Ó, ó o redinho. Fazendo as traps. Fazendo as traps. É muito cara que dá respawn. E os caras ficam em evidência aqui. Mete a cara, ó. Ó. Só toma HS. Aqui é muito bom, ó. Tá vendo o cara ali, ó. Vou escorregar. Eu queimi a mina. Então, esse lado aqui onde eu tô, tá... Ó. O cara vem de peito aberto, mano. Boa, moleque. Levantou na hora. Quer chupar uma balinha. Aquela parte ali desse mapa é muito kill, velho. Aqui também é bacana, ó. Eu juro que eu vi um cara subindo aqui, mano. Nossa, eu tô vendo coisa, velho. Tô vendo coisa. Aqui também é bem bacana, mas ali é... Ah, roubou meu kill, velho. Não é vergonha, não. 46 barra e 18. Meu frag jogando tranquilo. Já diz tudo. Essa arma é muito forte. Se o Netcode realmente melhorar, cara, vão chorar demais pra nerfar essa arma. Vale a pena, sim. Se você quiser botar cash no jogo, o cash é seu, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Mas eu queria muito que essa arma viesse na loja pra todo mundo ter direito de comprar normalmente e não arriscar na sorte da Warbox. Beleza? Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Muito obrigado por todo o carinho de sempre. É nóis. Tamo junto. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui! É louco, meu irmão. Joguei nice, hein? Hihi! Tchau, tchau!